Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, o meu nome é Karina Padilho, agora nós iremos falar de o Campo do Pássaro, capítulo, esse é 80 e esse é 81, amanhã irá ver o restante, os doramas irão vir na quinta-feira e eu irei ver alguns hoje e amanhã eu recomeço, é Conto da Aia de novo e os livros também, tá, gente, eu não esqueci não, amanhã eu irei recomeçar os livros. A caverna, a crise italiana, as flores que eu já ganhei e a vingança do judeu é virar amanhã esses, os três livros é na parte da manhã, na parte da noite eu irei vir com as novelas, tá bom? Combinado? Então tá bom. Eu irei falar o capítulo é 70 e esse é 81. Ah, eu penso, repenso, eu volto a pensar, aí eu falo, gente, eu acho que eu, agora eu sou muito mineira, porque eu penso demais. E a Serena, ela chama o Felipe para ir no jantar com a Daphne e o outro homem, é que eu queria com, para atar ela. Nisso, ela leva o marido e leva a irmã, ok, ele o foi. Porém, em vez dela, ela augir com uma mulher independente, e a efeita, o serviço, a parceria, vamos falar assim, ela não aceita. Aí eu penso, ela é a típica, uma mulher turca, submissa ao seu marido. E aí, ele enche o dia, ele é demais, ela fez aquilo que eu quero que ela faça. E aí, ele, ele vai e fica super feliz, eles vão para casa, e aí ela vai e pega o celular dele, ele buscando um apartamento para a Paula, a amante. Eu não falo nem namorada, eu irei falar a amante. E aí, gente, nós vamos ver que ela vê. E aí, ele fala que é coisa antiga, é tal, tal. Então, o porém, eles vão dormir, ele acorda e liga para o Afonso, falando que eles precisam ir no novo. Aí, eu penso, repenso, e ela ouve, né, aí ela não faz nada. Ele vai trabalhar, na hora que ele vai trabalhar, ele liga para ela, ele fala com ela que ele irá trabalhar a noite inteira. Ela fica com a pulga, atrás da olheira. E aí, gente, ela vai em busca da verdade. Nisso, nós também vamos ver que o Cássio, o pai da Serena, ele arruma uns homens lá, que eu acho que esses homens irão lhe dar o Cássio. E ele fala para a esposa, que, aliás, o tio, que ele quer que ela fala para o senhor Raí, que ele quer um ex-agricultório, o dentro, ele dá a empresa dele. É, ele é demais, né? Ele acha que ele é o senhor esperto. E ele, eu acho que ele vai ganhar uma, mas eu acho que ele vai ganhar uma. Mas ele, assim, merece, né? O lance, que, outra coisa que ocorreu, que o Felipe, ele fala para a Serena que ele irá trabalhar. Ela, ela, ela fala para a mãe que irá comprar um presente para ele. E aí, gente, ele, em contra, com uma outra mulher. E a mulher, ela é bem mais velha que ele e tudo. E a Serena, ela, ele dá o show, o show, o show, o show. Vocês sabem o que é show? É o que ela fez. E aí, ele fala que era uma surpresa e tal, 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 tal. Ele arranja uma outra surpresa após esse lance que ela aceita. E não, aceitou o emprego. E aí, que ocorre o que? Ela não acredita. E o que a Paula, ele falou para ela, que ele, ela, que a hora que ele conseguisse o que ele queria, que ele iria arrumar uma outra e largar ela de mão. E aí, eu penso o seguinte, a Serena, ela não é amante. Ela é esposa. E há um grande resultado, que eu não irei falar aqui, que eu acho que amante, ela é amante. Mesmo que, às vezes, o Afilipe, ele trata a Paula melhor que a Serena. Eu acho que essa, o novela, o Acanto, o Dua Pássaro, ela é uma novela, assim, muito boa. Mas, vamos e venhamos. Eu amar o achismo da Turquia é enorme. O que o gente sonha em ser amor, é com o Acanto, o Dua Pássaro, a Urgente tem o do Filipe. Eu tenho, gente, eu não quero que ela fique com ele. E o duro, que eu soube, que a segunda temporada, ela vai até o capítulo 60. E eu estou chegando no erro da Matis, tá? No capítulo 85. Aliás, seria 65. E aí, nós vamos ver que há muito o que acontecer. que eu já havia coisa no outro que eu, graças ao meu bom Deus, que esse, a cabelo aqui, não, ele está loiro, não, ele está mais branco. Que ele ia ficar inteiramente branco. Brincando, tá, gente? Mas, assim, eu fiquei horrorizada. Então, é isso. E espero que outros adoraram o aviso de hoje. Curte, se inscreva e comente muito. Beijo, tchau, tchau. Ó, arrevoar. Ó, arrevoar. Obrigado.